Olá, seja muito bem-vindos! Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e também ative o sininho para não perder as notificações. Comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Deixe aí nos comentários. E também se faltou alguma live, já deixe nos comentários. Confira agora as lives de hoje. Juarez Moreira, em casa com SESC, às 19 horas. Tem a live Jaque Gomes, Jaque Gomes, também às 19 horas. Ainda tem a live Clama Brasil Cidadania, com Eli Soares, Sara Farias, Felipe Lancaster, às 21 horas. Já comentem qual a melhor live de hoje. Também tem o acústico, ao custo às 16 horas, com Paulo Neto, no YouTube. E a live, a live do coração, com Ana Carolina, às 20 horas. Já comentem a melhor live de hoje. E também tem Beluco Canta Daniel, às 20 horas. Também tem a live com Zé Safadão, Josival Estilhoso, e Daniel Sales, e MC Luan, e DJ Felipe, às 19 horas. Em outras plataformas, teremos a live de Tereza Cristina, a live diária, às 22 horas. Então, essas são as lives de hoje. Se inscreva, deixe seu like. Se gostou do vídeo, já deixa aí nos comentários.